E se não fossem eles, se não fossem eles, hoje não tínhamos que conseguir alcançar esta Final Four. Eu sinto perceber, eu sinto perceber todos e percebem que são elementos altos. E hoje, esta vitória foi ser para nós, foi ser para as nossas famílias, é para eles. E agora olhem, olhem, vejam a festa. É tudo nosso. Agora que vem na Final Four. E tem que levar com nós mais uma vez na Final Four. Bora! Érico, obrigado para mais. Érico Menosa, jogador da equipa do Sporting. João, vou aproveitar para tentar ir falando com os jogadores do Sporting. Estamos aqui muito próximos deles.